Não são fáceis de resolver as coisas. Na Venezuela pregava a facilidade, olha onde chegou. Também no dia de ontem estive na operação acolhida de Boa Vista. É triste ver a quantidade de mulheres e crianças, mulheres grávidas ainda, fugindo da fome, chegando ao Brasil em troca de um prato de comida. Eles ganham em média 10 quilos que perderam em poucas semanas. Olha para onde esse país riquíssimo na América do Sul foi, riquíssimo em ouro e petróleo, um país da OPEP, o povo passando fome, fugindo. Ah, isso não pode acontecer no Brasil. O quê? Não pode acontecer no Brasil? Vai dar suas escolhas. E aí E aí E aí E aí